Ninguém fica parado, não tem por eu te apaixonar Eu sou daquela loucura, vai não prestar Ninguém fica parado, vai tomar o palitado Ninguém fica parado, vai tomar o palitado Ninguém fica parado, vai tomar o palitado Somos sinistras Somos sinistras Sai da crente, sai da loucura, vai tomar o palitado Sai da crente, sai da loucura, vai tomar o palitado Passar, passar, limpar o seu valor Não tem por eu te apaixonar, não tem por eu te apaixonar Não tem por eu te apaixonar, não tem por eu te apaixonar Nós somos galopura e nós não devem dar porrada Tá doido pra quem tem E nós sempre juros da polícia, vai parar Ninguém vai ter ninguém Eu sou, na galopura eu sou Toda porrada eu vou Ninguém vai me segurar, é a pena eu sou Na galopura eu sou Galopura é rei Galopura é rei Galopura é rei Galopura é rei